Representantes de todas as equipes de saúde da família do município participam do evento. A programação da Mostra da Atenção Primária é composta por conferências, debates, rodas de conversa e apresentação de trabalhos. Tem sido desenvolvido um trabalho muito extenso nas diversas unidades, nos diversos bairros, onde são desenvolvidas ações de prevenção e promoção e são trabalhos que têm tido resultados bem significativos, expressivos. Então a ideia é reunir todos esses trabalhos, selecionamos 20 trabalhos que são desenvolvidos em todas as equipes e o objetivo é socializar essas informações, socializar esses resultados e também transformar isso em política pública municipal. A Estratégia de Saúde da Família e Atenção Domiciliar em Ponta Grossa já tem 15 anos. A Mostra é uma oportunidade de apresentar os avanços e as perspectivas. É um espaço importante de avaliar aquilo que nós estamos fazendo, os resultados que nós temos alcançado nesses últimos quatro anos e também discutirmos quais são as nossas estratégias para os próximos anos, entendendo que a saúde pública é um processo constante de transformação e nós, gestores, temos que estar atentos a essa situação.